Eu não sei viver sem alegria te fazer sorrir Só me fazia querer sempre mais Te dar o meu amor, meu amor Olá, eu sou a Bárbara Marques Estou aqui pra apresentar o programa Open Show pra você Trazendo o melhor da música, arte e entretenimento Toda sexta-feira às 9 horas da noite na Open Television Tchau!